E quase que tudo acabou Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil Para estabelecer a cronologia de todos os fantasmas que já existiram Às vezes a gente tem algumas dificuldades É preciso consultar tanto o material escrito por Lee Falk e Tony DePaul Quanto o material escrito por licenciamento Isso porque nem sempre nós temos muitos detalhes a respeito de cada fantasma nas tiras E nesse sentido as editoras que licenciaram o personagem Dão uma grande contribuição ampliando, expandindo esse universo O trabalho do Tim Fantômen com o Fantasma é um dos mais relevantes Porque eles conseguiram expandir o universo do Fantasma de tal maneira Que o próprio Lee Falk chegou a assimilar elementos do Tim Fantômen Nas tiras É por isso que para poder falar da vida do segundo fantasma A gente lança a mão do que tem nas tiras escritas por Falk e Tony DePaul O material do Tim Fantômen Daí também de outras editoras como a Moonstone Talvez o segundo fantasma tenha uma relevância ainda maior Quando a gente pensa que ele foi o primeiro da dinastia A seguir o juramento feito pelo primeiro fantasma É ele quem efetivamente começa a dar continuidade ao legado do espírito que anda Reunindo algumas informações que temos Descobrimos coisas muito interessantes a respeito dele Quando ele tinha 12 anos ele foi mandado para a Inglaterra Para fazer os seus estudos Iniciando assim uma tradição entre os fantasmas Que era de enviar os filhos para estudar Geralmente no país de origem de suas mães E aos 17 anos ele já era um jovem tenente da Marinha Britânica Aquele que viria a ser o segundo fantasma Teve algumas aventuras muito interessantes ao lado de seu pai Numa delas ele enfrentou um antigo inimigo do primeiro fantasma O vilão conhecido como Sir Thomas Sir Thomas havia sido responsável direto pela morte da mãe do primeiro fantasma Foi inclusive o que levou esse fantasma a jurar que nunca mais pisaria em solo inglês Uma promessa que mais tarde ele teve que quebrar Quando enfrentou Sir Thomas anos antes O primeiro fantasma teve a certeza de que seu inimigo havia morrido Entretanto ele sobreviveu Perdeu as pernas Ficou gravemente desfigurado E passou a se movimentar num maquinário semelhante a uma cadeira de rodas Mas que também funcionava como uma verdadeira armadura Esse vilão treinou sua filha para se vingar do vingador Que seria o fantasma E é uma história muito triste Porque essa filha acaba morrendo pelas mãos do próprio pai Quando ela tenta defender o jovem Christopher Que viria a ser o segundo fantasma Christopher teve também uma outra aventura muito importante ao lado do seu pai O primeiro fantasma Quando da defesa de Malta Ele vai até a cidade de Malta Encontra o seu pai preso e muito ao quebrado Inclusive tendo ficado temporariamente cego O fantasma recupera a sua força Recupera a sua saúde Eles lutam na batalha de Malta Mas menos de um ano depois O primeiro fantasma morre Passando o legado para seu filho E esse segundo fantasma teve algumas aventuras fantásticas Só para a gente citar algumas É ele, por exemplo, o primeiro fantasma a pisar na mesa Walker Aquela que fora descoberta pelo pai do primeiro fantasma E ao que tudo indica, é ele quem ganha a posse daquelas terras Uma das aventuras que eu acho das mais interessantes E que envolve o segundo fantasma Foi publicada nessa edição aqui da RGE É a edição 348 Que é justamente sobre a lenda de Excalibur É uma história do Tim Fantômen Que mostra como a Excalibur foi parar Na sala dos tesouros maiores que fica na Caverna da Caveira De acordo com os registros das crônicas O segundo fantasma estava indo até Londres Até a Inglaterra Para tentar resgatar sua esposa e seu filho Que estavam na Inglaterra por ocasião de uma guerra Que estava havendo entre Inglaterra e Espanha Em um determinado momento, o fantasma vê dois homens atacando um velho E ele percebe que eles usavam armaduras antigas Ele vai ajudar esse velho Ele acaba sendo derrubado do cavalo Ele fica desacordado E quando ele acorda, ele está no castelo E qual não é a surpresa dele Quando ele descobre que esse velho É ninguém mais, ninguém menos que o mago Merlin Que diz que há um espírito das trevas Que se apossou de Ugtrid Filho de Mordred Mordred, para quem não sabe Era o filho do rei Arthur com Morgana Le Fay E esse Ugtrid se apossa da Excalibur Captura a Dama do Lago E espalha um espírito das trevas Por toda a terra Que inclusive seria o que estava influenciando No combate entre Inglaterra e Espanha Na época do segundo fantasma É uma aventura fantástica Porque você tem esse fantasma Enfrentando várias provas Vários adversários Para poder lutar contra Ugtrid E assim ele efetivamente consegue acabar Com o reinado de terror de Ugtrid O que é muito interessante É que ao final dessa aventura Ele cai desacordado novamente E quando ele volta a si Ele está com sua esposa Eles o encontraram desacordado na floresta E qual não é a surpresa dele Quando ele percebe que a Excalibur Que ele havia tirado das mãos de Ugtrid E está com ele E apesar dele não conseguir explicar Como isso era possível Apesar dele não ter certeza do que aconteceu Ele tinha plena convicção De que aquela espada Era a verdadeira Excalibur A lendária espada do lendário rei Arthur O que é interessante é que nessa história Merlin cita para o segundo fantasma Que um antepassado dele Havia tido um lugar na távola redonda Junto com o rei Arthur Então isso é uma história que mais tarde A próprio Tim Fantômen Iria se encarregar de expandir Mas que a gente conta uma outra hora Uma outra aventura interessante Envolvendo o segundo fantasma Mostra a descoberta por parte dele De que ele tinha um meio irmão Que nasceu na França E com o qual ele nunca tinha tido contato E ele vai resgatar esse irmão Que ele descobre que havia sido capturado E aí gente É uma história que eu particularmente gosto muito Que foi uma história intitulada A noite do massacre Que mostra o segundo fantasma às voltas Com a intriga que rondava a França No ano de 1571 E que mostra o envolvimento do seu irmão Na tentativa de impedir um grande massacre Um massacre real Que foi a conhecida Noite de São Bartolomeu Em que milhares de protestantes Foram assassinados pelos católicos franceses Uma página terrível da história mundial Essa história à noite do massacre é muito interessante Porque você percebe o quão humano é o fantasma Ele realmente se vinga do sujeito que mata o seu irmão Ele não consegue impedir o massacre Ele não conseguiu impedir o que a noite de São Bartolomeu ocorresse É uma história que termina até um pouco triste Porque nós não vemos o fantasma como um vitorioso absoluto Afinal de contas, ele é apenas um homem no meio da história Mas é uma história muito bacana que eu recomendo muito E é interessante, eu sempre lembro que foi a primeira vez na minha vida Que eu ouvi falar da noite de São Bartolomeu Foi justamente nessa revista quando eu era criança É muito interessante, um material muito bacana É interessante também que, segundo Lee Falk Esse fantasma era conhecido por ser meio pavio curto Em uma das aventuras desse fantasma Ele toma o lugar de um prisioneiro Para que os outros não descobrissem Ele passa um bom tempo como escravo Mas ele não baixava a cabeça É muito interessante a maneira como é mostrado Que esse segundo fantasma foi um homem de muita ação Um sujeito de brilho, um sujeito muito orgulhoso E o que é interessante é que esse segundo fantasma Também se questionou em algumas ocasiões Se ele era capaz de manter o legado Se ele seria capaz de substituir o seu pai à altura Quando ele via os feitos do seu pai Como, por exemplo, na Batalha de Malta Poxa, ele chega lá e encontra o pai dele Todo alquebrado, cego O pai se recupera Eles ainda lutam na batalha E ele começa a se questionar Será que eu serei alguém tão aguerrido quanto ele? No entanto, ele assume o manto E ele realmente consegue se tornar Um dos fantasmas que teve as aventuras mais interessantes E é interessante que comparado a outros fantasmas Ele teve uma vida longeva como fantasma De acordo com a editora alemã Bastei Que também licenciou o personagem Ele teria nascido em 1549 Se tornou um fantasma em 1571 E morre em 1610 Então foi um fantasma que teve uma vida bastante longeva De acordo com Liefalck O segundo fantasma se casou com Marabella Que viria a ser uma neta de Cristóvão Colombo Nesse casamento, eles tiveram um filho Que mais tarde foi enviado para a Inglaterra Para também completar os seus estudos Já quando a gente vai para as histórias do Tim Fantômen É dito que o segundo fantasma se casou quatro vezes Quatro vezes E que teria sido apenas no quarto casamento Que ele teria tido um filho Que mais tarde iria para a Inglaterra Nas histórias da Moonstone Nós também temos um dado interessante Que diz que o segundo fantasma Quando era criança Foi raptado por um irmão de sua mãe Cristina Esse irmão de Cristina Era membro da Irmandade Singh E sequestrou o garoto Para torná-lo um pirata E o seu pai vai lá E consegue resgatá-lo Mais tarde, ainda segundo a Moonstone Esse segundo fantasma Conseguiu se apoderar De um poderoso artefato dos Singh Que era chamada de Ateia Singh Essa história foi publicada aqui no Brasil Na Fantasma Gráfico e Novel nº 2 Publicada pela Ópera Gráfica E lá nos Estados Unidos Ela saiu nesse especial aqui E é interessante que esse artefato Singh É um artefato poderosíssimo Porque de acordo com os registros do fantasma Nele está aprisionado O espírito de Kabai Singh O fundador da Irmandade Singh E o que é bacana nessa história É que quem acaba tendo que resolver essa situação É o vigésimo primeiro fantasma Pois os Singh ainda estão atrás E isso é uma aventura muito bacana E essas são algumas das aventuras Do segundo fantasma Que quase foi o último fantasma da linhagem Mas isso a gente conta Num próximo vídeo Se você gostou do nosso vídeo Não deixa de curtir e compartilhá-lo Nas redes sociais Se você quiser ajudar o nosso canal A prosseguir com o seu trabalho Quando fizer suas compras na Amazon Faça pelos links do Fantasma Brasil Que se encontram na descrição do vídeo E caso você ainda não seja inscrito No nosso canal Não perde tempo, rapaz Se inscreve, ativa o sininho Assim você não perde Nenhuma novidade Do fascinante universo Do espírito que anda Ok? Vejo você por aí, hein? Do espírito que anda A CIDADE NO BRASIL